A OIT ressalta que o novo coronavírus já está afetando o mercado de trabalho com os impactos sobre a economia, com o fechamento temporário de restaurantes, hotéis, creches, escolas e outros estabelecimentos. A indústria de aviação civil e o setor de turismo, um dos maiores empregadores do mundo, também estão sentindo as consequências das medidas de contenção do vírus, como as quarentenas. A agência da ONU trabalha com cenários do mais baixo ao mais alto. Na estimativa mais baixa, o covid-19 levaria à perda de mais de 5 milhões de empregos e, no mais alto, de até 25 milhões de postos de trabalho. E dentre os mais afetados estão trabalhadores jovens. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley. E aí E aí E aí